Um cafezinho aí? Bom, mas calma. Antes disso, a gente vai falar pra você sobre o aumento que teve nos últimos dias, no último mês, dessa que é a segunda bebida mais querida pelos brasileiros. As baixas reservas, o custo de transporte e as condições climáticas favoreceram essa situação de aumento no preço do café. De acordo com o levantamento feito com dados da pesquisa Economize do Jornal Diário, um pacote de 500 gramas de café era vendido a R$ 9,99. Em janeiro desse ano, passou a custar R$ 18,98, uma elevação de quase 90% no preço do produto. O tempo seco, geadas, enfim, condições atípicas no clima impactaram a produção dos grãos de café e, por consequência, o valor final do produto acabou subindo. Mas e aí? Diz pra gente o que você tá fazendo na hora que vai no supermercado. Você trocou de marca? Enfim, tem que economizar, mas não dá pra ficar sem o bom e velho cafezinho de todos os dias, não é mesmo?